Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um Usina Robots. No vídeo de hoje vamos fazer o teste prático da fonte de alimentação que projetamos para o robô US2 na aula passada. Vamos conferir o funcionamento do robô já com a sua bateria final. Vai ser bem interessante e vamos testar inicialmente na bancada e nas próximas semanas devemos colocar o robô no chão e ver a movimentação dele, as primeiras movimentações com o rádio controle. Esse vídeo é um oferecimento da Usina Info. Acesse usinainfo.com.br e confira todos os produtos. Tem kits de robótica para você, kits de desenvolvimento, muitos componentes, muitas ferramentas. Confira, o link está aqui embaixo, usinainfo.com.br e já faça o seu cadastro. Vamos ver o diagrama esquemático da fonte de alimentação e fazer o teste na bancada. Let's get started! Só para mostrar rapidinho o circuito final da fonte de alimentação, galera. Semana passada já exploramos a teoria, então hoje vamos direto para a bancada. Só vou mostrar rapidinho como ficou aqui. Nossa bateria será uma bateria lipo de 14,8 volts nominais e 4000 mAh. Então é uma bateria que nos possibilita alimentar muitas cargas para este robô e vai provocar um funcionamento bem estável na nossa unidade, o que é desejado. Aqui estou representando com 14 volts, mas lembrem-se que a tensão nominal é 14,8 volts. Eu tenho aqui o regulador 7812 com o transistor Darlington tip 127, que vai nos garantir 12 volts 5 amperes, teoricamente, que vai servir para a alimentação dos motores. E tenho aqui o 7805 com o chip 127, que vai nos garantir 5 volts por 5 amperes, para os circuitos lógicos, receptor do nosso rádio controle e as cargas de 5 volts, bem como os relés da ponte IH. Um detalhe importante que eu quero mencionar para vocês é que possivelmente este não será o circuito final da fonte de alimentação, ainda temos que fazer mais testes. Uma coisa que eu acho que ainda vamos modificar é a fonte de 5 volts. Acredito que seja mais interessante utilizarmos um LM317, configurado para uma saída de 5 volts, pelo fato do componente ter uma proteção contra curto-circuito e sobre tensão, e também por admitir uma entrada de tensão superior. Veja que o 7805, no datasheet, ele teoricamente admite uma entrada máxima de 12 volts, estamos aplicando 14,8. Por esse motivo, acredito que seja interessante colocarmos o LM317, que é um componente que é um pouquinho mais caro que o 7805 e você encontra fácil nas lojas de eletrônica, só precisaremos projetá-lo para uma saída de 5 volts, mas isso é barbadinha, né? A princípio está aí, então o circuito, vamos dizer assim, praticamente final da fonte, talvez ainda não seja o final, e já está montado na bancada, onde vamos testar agora. Já vou mostrar para você no detalhe a bateria que vamos utilizar, para quem quiser adquirir uma igual. Então, vamos para a bancada. Venha comigo! Estamos aqui na bancada com tudo pronto para realizar os testes, olha só galera, que bacana! Aqui estão os circuitos lógicos, inicialmente estamos utilizando um Arduino Uno, com o código que você já viu, e estamos com a nossa Ponte H, que é o circuito que já está pronto, já é o circuito final, aquela PCI da Ponte H. Ainda temos algumas unidades da PCI Ponte H lá na nossa loja, então corra e adquira já a sua. O nosso chassi, robô de esteiras, inicialmente estamos testando na bancada, então não vamos colocá-lo no chão, temos que colocar tudo sobre o chassi. Turn D9X, o nosso rádio controle, o receptor está aqui, e aqui está a bateria que vamos utilizar, olha que beleza! Uma bateria lipo de 4.000 mAh, e ela tem uma tensão nominal de 14,8 volts. São quatro células nesta bateria lipo, e com ela podemos alimentar muitas coisas em nosso robô, vai ser bem interessante o que podemos fazer com todos estes recursos aqui. Vamos fazer a ligação, o rádio controle. Já está pronto, e vamos mostrar o funcionamento. Vou conectar aqui a alimentação. Circuito ligado. Já deve estar escutando o relé chaveando, os relés. E aí está, nosso robô se movimentando. PWM funcionando legal. Consigo controlar o sentido dos motores. E também acionar a ré. Legal, né galera? Está funcionando agora só com a bateria e o nosso circuitinho da fonte de alimentação. Como eu mencionei na parte teórica, muito provavelmente os circuitos de 5 volts, vamos utilizar um LM317 para alimentação, pela questão da proteção contra sobrecarga e curtos circuitos, que o próprio componente já tem internamente. E também pelo fato do 7805 não admitir uma tensão muito alta em sua entrada. Então isso pode ocorrer algum problema com o passar do tempo com a utilização do robô. Já evitando esse problema, vamos implementar então, muito provavelmente, com o LM317. Os circuitos aqui, os transistores e os reguladores estão frios. Está tudo legal, bem bacana também. E os nossos MOSFETs estão gelados aqui, acredite você. Então show de bola. Como você pode ver, o sistema funciona e é mais uma etapa concluída aqui no projeto. Vamos verificar, ainda brevemente, o consumo total. Eu vou pegar aqui o amperímetro e vamos ver o consumo total do sistema. Vamos colocar aqui em um ângulo que você consiga enxergar o consumo. Conecto aqui o amperímetro. Observe que o robô parado nos dá um consumo de 75, 76 miliamperes. Bem pouco mesmo. Basicamente, o consumo do arduino e do receptor. Se eu chavei os relés, o consumo vai para 330 miliamperes. Por isso a importância de ativar em low, fazer com que o robô ande para frente ativando em low, deixando os relés em repouso. Lembrando que os relés são de 5 volts. E aí os motores, os 290 miliamperes girando na metade da velocidade. Na velocidade máxima, uns 450 miliamperes. Como vocês estão vendo. Acredito que vai chegar a um ampere o consumo ou passar até um pouco quando tivermos a carga aplicada aos motores. O robô estará no chão, terá naturalmente uma carga aplicada e todo esse peso em cima dele ainda vai acabar gerando um consumo maior no nosso sistema. O pior caso nesta situação aqui é os motores girando no máximo e os relés disparados. Veja que em um momento ele chegou em 800 miliamperes mas aí estabiliza a linha em aproximadamente 650 miliamperes. Certo galera, então mais uma etapa concluída. Espero que vocês estejam gostando dessa temporada do Usina Robots. Deixe seus comentários que o seu feedback é sempre muito importante. Comente ao máximo aqui embaixo que sempre lemos e na medida do possível vamos respondendo. e eventuais dúvidas do projeto até o presente momento sinta-se à vontade de perguntar que sobrando tempo ou algum outro usuário enxergando a sua dúvida você poderá ter a sua resposta esclarecida ou poderemos estar esclarecendo nos próximos vídeos. Esse foi mais um Usina Robots. Deixe aquele like, favorite o vídeo e se é novo aqui no canal ou se ainda não se inscreveu clique no botão vermelho aqui embaixo inscrever-se assim você acompanha todos os nossos vídeos aqui tem vídeo todo dia cursos, projetos, tutoriais muita informação pra você muito conhecimento porque isso é engenharia o uso intencional da ciência. Obrigado por assistir como sempre e também nos siga nas redes sociais. Ótima semana a todos aquele abraço e até a próxima. E até a próxima.